É o DJ Bruno Prado O mágico dos três DJ Eric JP DJ Eric JP DJ Eric JP O mágico dos três DJ 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 Hoje aqui no baile O bode veio assim Caradão e boladão Pacta ca 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 tus blus de teu cu se кабulhado então desse jeito que ela gosta sol do beat sinistro que ela sota sota chato sol do beat sinistro elas solta sota chato sol do beat sinistro que elas solta Trota, 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 tr O DJ Bruno Prato O mexicano dos Bichu O DJ Arim JP O DJ Arim JP O DJ Arim JP O DJ Arim JP O Lé que a banda dela O DJ Arim JP O DJ Arim JP O DJ Arim JP O DJ Arim JP Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica